Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite a todos. Vamos aí com os palpites do dia 24 de julho de 2020, né? A manegra dia do viado, dia da cabra e também o dia do cavalo. Hoje como eu estou com palpite no porco, estou aqui adiantando o rango aqui para a madame, cozinhando um feijãozinho, na outra panela um pé de porco, no capricho, aqui um litrinho de tchutchuca com carqueja, olha só, é um legal porco, está feita a festa. Se tem uma coisa que eu amo fazer, é cozinhar. Eu já fui dono de bar durante 10 anos, então, lá em Rio Novo, já fui dono de bar 10 anos, então, gosto de cozinhar. Muito bom. Na esquerda da tela, você vai ficar aí, como está todo mundo julgando mesmo pelo aplicativo, então, a gente vai divulgando aí a galera que faz parte aí da comunidade zoológica. Então, você vai ficar aí com o telefone aí do meu grande amigo Pedro, da Banca Águia. Também, se você baixar o aplicativo da Banca Águia, tu ganha 20% de desconto aí. Segundo aí o meu amigo Pedro, que é o rei do talo, beleza? Então, fica ligado aí, e outra, fica ligado aí também, olha lá, olha o telefone dele, olha, 9691, curso, 9738, coelho. Então, tem que ficar ligado aí nesses telefones que a gente está passando, que telefone é danado para dar mesmo, né? E no finalzinho do vídeo, você fica aí com o telefone aí do meu grande amigo ali, da Banca Pirâmide. Então, vamos aí às viradinhas de amanhã. Aqui não deu virada. Aqui, ó, 344 do cavalo. Aqui, ó, 841 do cavalo. Ó, olha o barulhinho da panela. Aqui, ó, 594, que virou para 954. Então, essa aqui vai dar a 495 do viado. Aqui, ó, 823 da cabra. Os palpites que nós passamos aí, ó, tinha cabretinha, né? Mas não veio com a centena que a gente passou. Eu não joguei no grupo. O danado é que eu joguei lá ontem. Hoje eu não joguei lá veia. É um problema, né? Então, ó, amanhã, as dezenas dominantes, tá aí, ó. 24, 42, 44, 22. O viado do dia, viado, cavalo, cabra e tigre. Tá aí, alguns milhares. Boa para jogar em vetida. E, tá aí, alguns centenas. E, agora, eu vou de jacaré e porco. E, como hoje é dia do urso, né? Eu vou jogar esse terno aqui, ó. Jacaré, porco e urso. Quem sabe a gente dá um talinho, né, coroa? E a carqueira esperando aqui do lado. Hoje merece tomar um asinha com um pezinho de porco, hein? Bom demais! Tá aí, ó. Alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E alguns grupos, ó. Viado, cabra, cavalo, tigre, elefante e urso. E, vamos aí, a closetinha de amanhã, né? Amanhã dia 24. Colocou um viado aqui com a 7,93. Falar nisso, ela deu aqui hoje em vetida 9,37, né? E um macacão aí com a 0,68. A sobra aqui ficou 15. Então, vou botar o cavalão aí com a 15,42. Então, vamos lá. 8,43 do cavalo. 3,48 do elefante. 3,84 do touro. 8,49 do galo. 9,48 do elefante. 9,84 do touro. 643 do cavalo. 3,46 do elefante. 3,64 do leão. Essa aqui é boa. Ó, 9,46 do elefante. 6,49 do galo. 4,96 do viado. 6,29 do camelo. 9,26 do carneiro. 2,96 do viado. 0,29 do camelo. 920 do cachorro. A virada da 209, né? 0,27 do carneiro. 7,20 do cachorro. 0,72 do porco. 7,93 do viado. 3,97 da vaca. 9,73 do pavão. 0,68 do macaco. 8,60 do jacaré. 6,80 do peru. Então, viado, ó. 4,93. Ó, tem uma boa aqui da cabritinha, ó. 0,23. Então, ó. 8,94. Ótimo, hein? É, 293. Eu gosto também do viado. Do cavalo. 0,42. Ó, 6,42. Gosto do cavalo também com a 7,43. Ou então, a 8,42, né? E da cabritinha? Ó, 6,23. Gosto também da 7,23. Que é a viradinha da 237. Beleza? Então, tá aí os palpites, então, aí pelo dia 24 de julho de 2021. Um forte abraço a todos aí e boa sorte!